Esse que você acabou de escutar é o deputado do Distrito Federal, Daniel Donizete. O tipo de político que muita gente acaba votando porque confunde causa animal, que é uma causa nobre de gente séria dedicada em ajudar os animais, com arruaceiros de internet que fazem estradalhaço invadindo a casa dos outros, humilhando pessoas, pedindo pics e pedindo votos, como esse pessoal do Cadeia para Maus Tratos, onde inclusive o seu Daniel Donizete é embaixador. Aqui ele estava reclamando com o ex-assessor por ter denunciado os buracos pela cidade, que na verdade deveriam ser tapados e não estavam sendo tapados. Mas tem coisa muito pior envolvendo o seu Daniel Donizete, que são denúncias gravíssimas de assédio sexual sobre assessoras. Pois é, esses machões aí do tal Cadeia para Maus Tratos, que adoram se exibir na internet, querendo botar as pessoas na cadeia por conta de um cocô no chão, ou por conta de um pelo embaraçado de um cachorro, parecem não estar tão preocupados em cadeia para quem realmente merece, para assediadores de mulheres, para tarados, como supostamente parece ser o caso do deputado, que está sendo denunciado por várias ex-assessoras, por coisas desse tipo. Assediaram constantemente, querendo forçar as mulheres a terem relações sexuais com ele, suas assessoras, com papos como esse aqui. Aqui é igual o Big Brother, só fica quem dá para ele. Aquela coisa singela que vocês viram ligando para o ex-assessor, todo alcoolizado, dando pitir porque o cara denunciou problemas na cidade que você ajudou a... E não para por aí, essa verdadeira liga da justiça da cadeia por maus tratos, gente que ama demais os animais e quer botar todo mundo na cadeia por conta de um pelo embaraçado, ou um cocô no chão, pois bem, o seu embaixador aqui, o Daniel Donizete, também é acusado de ser suspeito de cobrar rachadinha, um padrão entre boa parte dos outros também, e a gente vai fazer vídeo detalhadamente de cada um deles, né? E também de ter negado socorro a uma prostituta que estava sendo espancada por um dos seus assessores, que supostamente ele assistiu a cena e não fez nada. Tudo que bom na gente, né? E a gente inclusive vai falar amanhã um pouco sobre o Matheus Laiola, outro da turma, delegado, que virou deputado federal lá pelo Paraná, sempre o Paraná, não é mesmo? E que acabou de se tornar réu por supostos três crimes, sequestro, cárcere privado e concussão, que é uma espécie de extorsão quando é praticada por agente público, no caso, quando ele era delegado de polícia. Tudo que bom na gente, que isso sirva de lição pra você, que na hora de votar, basta o cara abraçar um cachorrinho e meter o pé na porta de uma pessoa pobre e humilhá-la e você acredita que ele virou seu novo super-herói. Quando, na verdade, as políticas públicas nessa área estão devendo muito porque essas pessoas são eleitas e na hora H você viu como se comportam. Feito aí o seu Donizete, que fica reclamando do cara denunciar que os buracos não estão sendo tapados nas ruas. Uma vergonha. Espero que as autoridades, como o Ministério Público do Distrito Federal, acelerem as investigações, toquem diligentemente isso daí pra que esse cara possa ser julgado em havendo procedência nesses crimes, são denúncias gravíssimas e não de uma. Várias mulheres relatando serem assediadas moralmente e sexualmente por ele, sendo forçadas a terem relações sexuais, quiserem manter os empregos. Inclusive elas relatam que a partir do momento que elas negam, elas são exoneradas. Pois bem, o galã amarra e precisa responder pelos seus atos, caso realmente isso tenha praticado e ser condenado. Porque quem acha que cadeia tem que ser pra quem deixa um pelo embaraçado de um cachorro, imagina então pra gente tarada, supostamente tarada, não é mesmo? E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar, pra que todo mundo, principalmente aí do Distrito Federal, saiba bem o tipo de gente que anda elegendo. Porque eleitor consciente faz a diferença. Quando você tem eleitor consciente, você não tem esse tipo de gente no comando do país, negligenciando serviços públicos que você gasta, paga tão caro com os seus impostos e não vê eles acontecendo. E por isso, muitas vezes, fica desgostoso com a política, que é o único caminho pra que a gente possa ter um mundo melhor pra todos. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo pra compartilhar e vamos juntos continuar desmascarando essa agenda.